Olá, olá, sejam então muito bem-vindos a este episódio A Empreendedora Pode. E hoje venho super, super bem acompanhada aqui com uma super empreendedora, minha querida Luísa Cunha, que nos vem falar sobre o seu negócio, o seu podcast, como é que o podcast mudou a sua vida e realmente também vem falar como é que esta empreendedora pode, ou o que é que esta empreendedora pode. Também a Luísa nos vem dar resposta a esta questão. Então, olá, Luísa, muito obrigada por teres aceito aqui o meu convite para estares aqui presente. É um gosto ter-te aqui. Para começar, eu acho que seria aqui super, super importante, quem é que é a Luísa Cunha? Quem é que é esta Luísa que está aqui a dar voz ao seu negócio e aqui uma empreendedora de mão cheia? Olá, Liliana, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo à conversa e a partilhar contigo um bocado da minha história. Então, quem é a Luísa Cunha? A Luísa Cunha é muita coisa, não é? É mãe, é filha, é irmã. Sou empreendedora, não é? Faço uma quantidade de coisas que nem enche o coração. Sou terapeuta especializada em aromoterapia e o que eu faço é realmente através da aromoterapia e de terapias holísticas ajudar as pessoas a terem mais qualidade física, emocional e espiritual. Fantástico, fantástico, Luísa. E como é que uma terapeuta que também aqui tem uma especialidade grande em aromoterapia decide entrar aqui no mundo online, Luísa? Porque se calhar, digo eu, e eu acho que já me contaste que trabalhavas aqui muito também na parte presencial e depois então é que te abriste aqui ao mundo online. Como é que tu decidiste entrar aqui na parte do mundo online? Olha, eu fazia muito presencial, gostava porque eu gosto muito do contacto com as pessoas e estar ao vivo e a cores. Um bocadinho antes da pandemia já estava aqui a fazer algumas coisas online. Parecia que já estava a adivinhar, mas eram realmente coisas muito pontuais mas já estava a sentir essa necessidade de poder chegar cada vez a mais pessoas porque estava mais limitada à minha área de residência durante a semana e ao fim de semana é que coisa é que eu ia para fora para poder chegar a mais pessoas. Claro, depois veio a pandemia e eu disse, pronto, está na hora, vamos lá, bora arregaçar as mangas e vamos nos pôr a caminho, aprender mais este mundo online, perceber como é que as coisas funcionam e com estas ferramentas todas poder chegar realmente a mais pessoas e hoje tenho pessoas fora do país e por aí fora e era impossível realmente sem este mundo online, eu não conseguiria chegar ou era muito mais difícil. Sim, era muito mais difícil. Mas tu entraste aqui no mundo online e acredito que tu tinhas escolhido aqui vários canais de comunicação, talvez as redes sociais, talvez aqui outros canais de comunicação. Como é que tu começaste a comunicar com as pessoas? Como é que era o teu à vontade nesta comunicação? Porque uma coisa é o presencial, outra coisa é o online. Temos que aqui gerir coisas diferentes. Como é que tu te sentias perante um ecrã e não uma pessoa de carne e osso que estava ali do outro lado? Foi voltar às origens, não é? Ou seja, é quando tu começas a aprender a fazer algo, foi o pânico total. Porque tive que lidar com uma quantidade de coisas tecnológicas que eu não sabia fazê-lo e depois lidar com a exposição, por incrível que pareça, embora fizesse palestras e workshops e estivesse com muita gente, mas olha, e a gente não vê ninguém do lado lá, não é? Isto é muito estranho, não é? Porque quando tu estás ao vivo, vês as pessoas e aqui não. Era suposto ser um bocadinho mais tranquilo. Foi muito desafiador, porque era todo aquele protocolo também que eu pensava que era pôr o cabelo de toda direitinha, penteada, pronto, o cenário o melhor possível. E tudo isso gerou um grande estresse para mim. E realmente tentei apostar, ver o que é que vai os canais, desde as redes sociais, pronto, fazer as masterclasses também online, portanto, tudo, gerir esta parte, os vídeos, entrar no YouTube, entrar no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, portanto, com mais consistência e com mais métodos. E foi um grande desafio, não é? Que hoje olho para trás, dá-me vontade de rir, embora aqui haja muita coisa ainda para fazer, não é? Mas é estranho quando uma pessoa, às vezes dizem-me assim, então, mas tu estavas com pessoas às vezes 30, 50 pessoas e no online tu nem sequer vês as pessoas, mas como é que olhe? E eu, pois, mas é todo uma vida diferente. Sim, eu acho que aqui, e conta-me a tua perspectiva, o nosso mindset faz a diferença, não faz? Porque tu disseste, ok, no presencial eu estou com 30, 50, 100 pessoas e parece que estamos à vontade e aqui no online parece que vemos duas ou três pessoas ali no cantinho que nos estão a ver e ficamos todas, parece que, sei lá, presas, às vezes não somos nós, porque tentamos controlar aqui muitas coisas. Para ti também era assim, tinha a ver muito com o nosso mindset e pensámos que temos que controlar uma série de variáveis para depois, então, conseguir estar à vontade e sermos nós próprias. Também era assim para ti? Sim, sim, essa de estar à vontade e sermos nós próprias, eu acho que na altura nem sequer me ocorria, era algo que eu estivesse preocupada, porque tinha que pensar em tanta coisa, entrar em direto, o som, essa quantidade de coisas e depois é o que tu dizes, a gente começa a ver o número de pessoas, vê-se num cantinho o número de pessoas e tu não sabes quem é que está do outro lado, não é? E depois, ainda mais estranho, era tu vês, tinhas feedbacks das pessoas, ah, eu ouvi-te, eu ouvi-te e não sei o quê e tu pensavas, espera, afinal estou a chegar às pessoas, mas acho que ainda me deu mais o pânico, não é? Perceber que, e pensar que tinha que fazer tudo direitinho e que aquilo tinha que ser porque tu vês grandes mestres nas redes sociais, não é? E vês aqueles gurus todos e parece tudo tão perfeito. Na realidade, quando tu vens para aqui, há uma quantidade de variáveis que tu tens que pensar e é assustador, não é? Foi assustador, mas tem a ver com o mindset, sem dúvida nenhuma. É assustador, é assustador, foi esta frase que eu retive aqui. Sim, eu também sinto isso, que no início eu acho que é tudo assustador, não é? Porque temos que fazer vídeos e temos que controlar o cenário e essas coisas todas. Temos que preparar as nossas masterclasses, temos, 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 temos. Parece que é uma série de tarefas que se vai acumulando no temos. E será que temos mesmo? Será que não temos? Será que podemos não ter e ser esse o nosso diferencial? Como é que tu pensas relativamente a este assunto? Mudei completamente o meu mindset em relação a isso. É tudo um... Eu acho que temos que passar por várias fases e todos passamos por fases diferentes, não é? Mas eu este ano fiz, fez-se aqui o clique, não é? No final deste ano fez-se o clique, parece que carregaram num botão e eu... Ah, está cá a Luísa outra vez. Que bom, que bom. Posso voltar a ser eu própria. Descontraída e bem disposta e sem maquilhagem, sem grandes detalhes, com algumas preocupações técnicas, como é óbvio, não é? Mas sem grandes detalhes. E hoje em dia acho que isso realmente não é necessário. Eu, pelo menos a minha maneira de estar e de querer comunicar para o meu público, é esta Luísa que está aqui contigo, não é? Que é a Luísa que pode estar contigo num almoço, num café, numa conversa de amigas. E é isso que eu quero passar e, portanto, quando eu tive essa consciência, quando eu me dei isso dentro da minha cabeça, epá, foi assim revelador, não é? Eu na altura partilhei contigo e foi... Ah, que alívio! Tão bom! E eu acho que foi muito também a audiência que me trouxe isso, porque foi começando a dar feedbacks. E eu lembro-me recentemente uma aluna minha que assistiu à Masterclass e depois inscreveu-se no curso. E na primeira aula ela mandou-me logo uma mensagem após a primeira aula e dizer assim Ah, esta é a Luísa que realmente está nas redes sociais. E eu, uau, é mesmo isto. Melhor feedback que isto. É isto. E ainda me deu mais força, não é? Portanto, ser eu própria, a Luísa que cunha descontraída, que dá gargalhadas e que quer comunicar de uma forma tranquila e que toda a gente perceba. E pronto. E fez a diferença. Fez a diferença de eu estar mais à vontade. E, portanto, agora não posso dizer que é tu cá, tu lá, porque é sempre todo... Vêm sempre aquelas borboletas, mas eu acho que faz parte. Quando a gente está a ver borboletas a gente já não está a fazer o que gosta. Mas é toda uma descontração. Eu lembro-me como antes, cada vez que fizesse um direto ou seja ou o que for, fui, meu Deus do céu, que parecia que eu ia para a Forca. Opa, tão giro. E perceber aí do teu lado. Tu deixaste a palavra associador, passaste-te para alívio e depois aqui falaste esta é a Luísa nas redes sociais, é a Luísa que está nas aulas, esta é a verdadeira Luísa. Ter esta autenticidade, esta espontaneidade. Sermos nós próprias. Eu acho que esta palavra autenticidade, já me começo aqui a fazer umas comissões, porque toda a gente diz autenticidade, toda a gente fala na autenticidade. É sermos nós próprias. Sermos o que somos, independentemente do contexto onde estamos inseridos e daquilo que estamos a fazer, seja no digital, seja no presencial, seja onde for. Isto de sermos nós próprias tem muito a ver com o nosso mindset, a nossa forma de estar. E eu diria até como... Vá, perdoem-me, mas é mesmo assim, como uma evolução interna pessoal nossa. É isto que eu sinto para mim. Este caminho, eu acho que quando nós entramos neste caminho de empreendedoras e empreendedoras no online, é claro que a nossa evolução interna tem que acompanhar a nossa evolução externa e por aí fora. Eu acho que não tem que acompanhar. Aliás, eu acho que ainda tem que ser mais rápida do que aquilo que nós transparecemos. Tu também concordas, Luísa, sobre este assunto? O que tens a dizer? Sem dúvida. Eu acho que tudo na vida é um desenvolvimento pessoal. Tudo, não é? E aqui o ser empreendedora online também é. E eu acho que é a nossa impressão digital que está nisto tudo. Falaste realmente da autenticidade, também já se ouve muito. Mas é a impressão digital, não é? Só existe a impressão digital a minha e a só minha, não há outra Luísa. E deixarmos de filtros, desculpa a expressão, de mariquices, não é? De coisas que às vezes põe-nos numa caixa, não é? E ficamos formatados àquilo, formatadas. E eu acho que, claro, depende de cada um como quer comunicar, como é óbvio, não é? Mas largarmos essas barreiras, essas crenças e é um desenvolvimento pessoal, é um crescimento pessoal e é um desafio também, sem dúvida, todos os dias. Mas temos de trabalhar muito o nosso mindset, o nosso desenvolvimento pessoal para crescermos e para sermos melhor ainda naquilo que fazemos, cada uma na sua especialidade. E muitas vezes vêm aqueles medos, não é? E dizer, não sou capaz e por aí fora. Mas isso faz parte também do percurso, porque se não passarmos pelas dores, nós não conseguimos chegar lá e não conseguimos dar valor e evoluir, dar o salto a seguir. Eu acho que às vezes, e isso aconteceu-me, eu acho que acontece a toda a gente e vai-me voltar a acontecer no empreendedorismo. empreendedorismo, há dias difíceis, há dias que nós acordamos e pensamos, ai meu Deus, como é que isto vai ser e será que vou conseguir? Porquê é que eu meti nisto? Porquê é que eu meti nisto? Porquê é que eu meti nisto? Estava tão bem sossegadinha e agora afinal tenho tanta coisa para fazer, isto o mundo é tão, também é um, é muito individual, não é? Tu estás muito sozinha e muitas das vezes uma pessoa sente o peso todo às costas, mas é um caminho maravilhoso, é um caminho de desenvolvimento profissional e pessoal muito grande. E temos de trabalhar o nosso mindset, porque só quando faz aqui alguns cliques, não é? E a gente tem partilhado algumas coisas, quando faz aqui algumas mudanças é que tu consegues ainda dar aquele salto, aquele salto quântico, mas porque também passaste pelas dores, não é? E as dores fazem parte, eu acho que desistir não faz parte do meu dicionário, não é? E há alturas difíceis, mas ficar muito no mindset faz toda a diferença, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Falaste aí de um promenor muito interessante, nós sentimos-nos muito sozinhas aqui neste mundo do empreendedorismo e neste mundo online, ter uma comunidade que te apoia, a nossa Luísa tem a sorte de ter aqui várias comunidades que também a apoiam e que também dão aqui, dão aqui aquele abraço carinhoso, porque este abraço não é só um abraço presencial, às vezes também, mas é um abraço que nós sentimos, ok, não estou sozinha, há mais gente como eu, ter esta comunidade de apoio faz a diferença na tua postura quanto empreendedora ou não? É fundamental, é fundamental, é fundamental, tu tens alguém do outro lado, tens a comunidade, tens um grupo em que está no mesmo barco que tu, partilha as mesmas dores, estou aqui a focar um bocado nas dores porque eu acho que às vezes as pessoas assustam-se muito com as dores e desistem. Partilham os mesmos dores que tu, estão contigo nos momentos difíceis e estão contigo nos momentos de grande alegria, dão-te ajuda porque às vezes, cá está, como estamos muito sozinhas, só conseguimos ver numa direção e estamos tanto dentro do nosso mundo que não conseguimos ver um bocadinho mais além. e outra visão de alguém que também passa por algumas situações idênticas vai-te abrir os horizontes e às vezes é aquela palavra que te faz a diferença, acontece muito, não é? É aquela palavra e muda tudo na tua vida, muda tudo no teu negócio. É fundamental, eu estou em algumas comunidades, cada uma com o seu tópico ou com o seu tema e era impossível, é impossível, é um trabalho individual, é um trabalho solitário, mas sempre solitário no teu negócio em si, na tua estrutura, porque tu és a tua empresa, não é? Tu é o que fazes tudo, não é? É a Olivia Patrola, é a Olivia Empregada, como eu costumo dizer. Mas depois sem este apoio, porque são pessoas que percebem o que é que estás a falar, não é? São pessoas que te entendem perfeitamente e que tu dizes duas ou três coisas e entendem-te e vão-te ajudar. É fundamental, muito, muito importante. A seguir ao mindset e realmente teres vontade de estar e de fazer e acontecer, como é óbvio, mas eu acho que a comunidade é fundamental, fundamental. Sim, aquela velha máxima de sozinha vais mais depressa, mas acompanhada vais mais longe. Sem dúvida. É mesmo, mesmo isto. A nossa Luísa, tenho a sorte daqui, a minha, um bocadinho a minha, Luísa, também é aqui uma super podcaster, uma master podcaster. E também tenho a sorte de estar aqui a trabalhar com ela e ela a trabalhar comigo aqui no mundo do podcast. Agora vamos falar um bocadinho do podcast, Luísa. Luísa, fala-nos do teu podcast, a aromaterapia pode mudar a tua vida. Como é que tu, ou porquê que tu decidiste ter um podcast? Tu és a culpada. Basicamente é assim. Eu acho que tenho que ir à procura do dia, da data em que tu apresentaste-se, porque foi a mudança. Sabes que há coisas na nossa vida, há marcas que fazem toda a diferença. E esse dia, eu lembro perfeitamente do dia e do que estava aqui sentada, a ver-te quando tu apresentaste-se, lembro perfeitamente da tua cara, da tua expressão, lembro-te tudo. Tenho que ir ver a data, porque isso vai ficar para a história. Porquê? Porque quando tu apresentaste-se que ias lançar este produto de ajudar os empreendedores a fazerem o seu podcast, eu pensei, epá, isto é a minha cara, eu quero fazer isto. Porque eu, já devem ter reparado, eu falo pelos poderes, adoro falar, adoro falar. Porque dei-te para fora e é uma forma de chegar às pessoas e eu disse assim, eu vou embarcar nisto. Eu não sei o que é que isto vai dar, não faço-me nenhuma ideia depois como é que é, mas isto faz-me todo o sentido. E foi a melhor coisa que eu fiz, salvo algures em fevereiro deste ano, que decidi que seria, já é para ser diferenciadora. Porque minha área é a aromoterapia, não é? O meu podcast chama-se Aromoterapia Pode Mudar a Tua Vida. Aromoterapia parece uma moda, eu vou pôr aqui umas aspas, porque na realidade cada vez utilizam mais, graças a Deus, ainda bem que as pessoas realmente cada vez utilizam mais a aromoterapia, mas existe muita pessoas a fazer várias, em várias áreas de atuação a falar da aromoterapia. E eu queria fazer algo diferenciador e achei que aqui pelo podcast seria sem dúvida a diferença. E não me enganei, foi a melhor aposta deste ano. Digo já aqui que foi a melhor aposta porque sou eu, sou eu que estou com vocês no podcast. Claro que há todo um caminho de aprendizagem e é ótimo ouvir o primeiro episódio e ver agora. E eu espero daqui a uns anos ainda me vou rir mais e ainda vou adorar e amar mais o que faço. Mas é fantástico ver que estou a chegar às pessoas, que tenho mensagens todas as semanas, feedbacks todas as semanas que me enchem o coração. Portanto, quero agradecer a todos os meus ouvintes e as minhas ouvintes porque mimam-me imenso com os vossos feedbacks. E isso é sinal que estou a conseguir fazer chegar a minha mensagem. E agora voltando ainda um bocadinho ao início da tua pergunta, porque já estou aqui, foi a melhor decisão e achei que quis sair do vídeo, não é? Cá está, quis sair daquela produção que é suposto fazer num vídeo, não é? Cenários e por aí fora, embora eu já faça directs e tudo mais sem essas obrigações. Mas faço depois de ter feito aqui o podcast. Foi o podcast que me trouxe esta liberdade. O podcast trouxe-me a liberdade de eu sentar-me, ligar o microfone e começo a falar com vocês. E parece que estou com cada uma das pessoas que me segue sentada aqui comigo e foi a melhor escolha. Portanto, trouxe-me um crescimento pessoal e um mindset completamente diferente. E depois a seguir, para além disso, trouxe-me todo um desenvolvimento, estava a trazer um desenvolvimento enorme no meu negócio. Ainda bem que falas nisso, porque eu queria-te ouvir aqui relativamente a isso. A Luísa é empreendedora antes e depois do podcast. Podemos comparar quem é esta Luísa, é uma nova Luísa, não é uma nova Luísa. Explica-me lá quem é que é agora a Luísa, que já está em 20 e muitos episódios. Eu acho que estão quase a chegar aos 30 episódios no ar. Quem é esta Luísa, empreendedora, que lançou o seu podcast em maio de 2021? Sim, eu vou voltar a repetir, em maio de 2021. E agora, eu, eu vou aqui abrir um bocadinho a caixinha de Pandora. Eu acho que é outra Luísa que eu tenho aqui à minha frente a falar comigo. Mas conta-me quem era a Luísa antes e quem é esta Luísa, a nova Luísa, agora depois do podcast. Como é que a tua vida e o teu negócio mudaram? Olha, vai fazer seis meses esta semana. Estás a falar porque foi em maio e vai fazer seis meses desta semana, realmente, com 20 e muitos. Eu acho que é uma nova Luísa, mas é a Luísa que estava lá escondida, sabes? E eu acho que o podcast foi pescar aquela Luísa que estava lá adormecida, não é? Aliás, tu comentaste isso várias vezes comigo, não é? Porque apareci assim, parece porque magia, voltei a renascer, não é? E trouxe-me aquilo que eu gosto, que é simplicidade, autenticidade. Cá estava, vou ter que ir para a autenticidade. Amor pelo que eu faço, paixão pelo que eu faço, alegria de mesmo na altura das dificuldades continuar a fazer. Porque quando tens os retornos que eu estou a ter, os comentários e por aí fora, mesmo naquelas alturas tu pensas assim, será que isto que estás a fazer faz sentido, que estás a chegar às pessoas? Sim, faz, faz e o feedback é fantástico. E trouxe uma Luísa e uma empreendedora mais descontraída, sem algemas a determinadas coisas que muitas foram encutidas por mim própria, não é? Outras pelo tudo que a gente vai aprendendo, não é? Porque uma pessoa vai aprendendo várias coisas e às vezes acha que tem que ser mesmo assim. Mas depois, ao fim e ao cabo, acaba por ser isto, não é? É a Luísa, é o produto de vários conhecimentos, do desenvolvimento pessoal e uma Luísa muito mais feliz. E é aquela Luísa, é aquela Luísa que eu quero aparecer e que eu sou, não é? Na realidade. É mesmo, é mesmo aquela Luísa. É mesmo a Luísa, é mesmo a Luísa. Olha Luísa, e o que é que o podcast trouxe para o teu negócio? Queres partilhar um bocadinho comigo como é que foi este processo e o que é que realmente tu ganhaste? Porque no fundo nós acabamos sempre por ganhar com o podcast. Como é que este processo foi? Para além de tudo que eu já expliquei a nível de desenvolvimento profissional e pessoal, o que me trouxe é o desenvolvimento profissional noutro contexto, que é chegares a mais pessoas, ter mais pessoas que me contactam para ter consultas, mais pessoas que se querem inscrever realmente nos meus cursos, mais pessoas que querem saber mais sobre a aromoterapia, mais pessoas que querem perceber realmente este mundo maravilhoso e que não fazem a mínima ideia do que é que são os essenciais e querem perceber e conhecer. E isso trouxe-me mais resultados financeiros, mais seguidores e mais carinho do público que é tão bom, não é? E estou a chegar cada vez a mais sítios e eu ainda outro dia estive a ver no podcast em que país é que estava e nunca pensei, não é? México, Suíça, Estados Unidos, Brasil, quer dizer, dá-nos esta amplitude, não é? Saímos daqui, eu lembro que vocês, eu falei no início que estava numa caixa, quando era no presencial, aqui um bocadinho na minha área de residência, com o online comecei a expandir mais e com o podcast ainda mais, não é? Portanto, eu estou a chegar ainda a mais pessoas que eu não faço a mínima ideia de quem são, mas tenho-as no meu coração, portanto, ou seja, não as conheço o nome, não é? Não sei, não as conheço pelo nome. As que vou conhecendo são as que me dão o feedback que eu adoro. Mas é fantástico, não é? Eu não estou a ver outra forma de conseguir ter estes resultados como estou a ter agora. E é um caminho, não é? De um dia para o outro, não é? Estamos a falar, em seis meses nunca pensei em ter estes resultados. Eu estou quase, quase, quase a chegar ali a um número que eu nunca pensei de... Podes partilhar o número ou ainda não? Estou com 2.950. Antes de nós entrarmos aqui, eu fui ver e lancei o audiobook depois também, que esquece, nunca pensaria que é um audiobook, mas o que é que é isso? E que está a ter um resultado espetacular, muito melhor, pronto, fantástico mesmo. Portanto, é um desenvolvimento profissional e estou a atingir resultados. Números, eu não quero falar em números financeiros, eu quero falar em números no geral, porque é o número de pessoas que eu chego, que isso para mim é tão importante. Portanto, as pessoas que estão do outro lado não são números para mim, mas são números, não é? Quando eu vejo estes números, penso, ok, estou a ajudar mais pessoas, fantástico, é isto que eu quero. E, antes de tudo, é este o resultado que eu quero ter, é chegar cada vez a mais pessoas. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Em termos de estratégia do negócio, em termos mesmo de estratégia aqui, o que é que o podcast mudou em termos de estratégia do negócio? Quando falaste em estratégia, até me lembro a primeira vez que tu falaste nisso e assim, olha, pronto, está tudo estragado agora. Lembro-me perfeitamente disso. Porque às vezes ouço estas palavras, não é? E uma pessoa até treme, porque parece que é tudo um protocolo e tudo uma coisa muito complicada de se fazer. Mas é mesmo? É mesmo? Não, de todo, de todo. Mas eu queria desmistificar isto para quem nos está a ver do outro lado, porque eu lembro perfeitamente, e eu sei que não fui a única, quando estávamos todas juntas, malta pensou toda. Estratégia, ai meu Deus do céu, mas isso agora tem tudo um protocolo outra vez. Claro que há um método para fazer as coisas, não é? Acho que o método é melhor. Estratégia, a mim, faz-me borboletas no estômago. É todo um método, mas é tão simples, com a tua ajuda, não é? E com a forma como tu nos transmites os passinhos todos que nós temos que dar. É fácil, torna-se fácil. E do meu ponto de vista é muito mais fácil do que fazer vídeos, do que fazer... Quer dizer, é tudo tão simples, porque é como eu te estava a dizer. Para além da gente sentar aqui e ligar o microfone e fazer umas gravações, há uma estratégia para realmente nós chegarmos aonde queremos, mas é uma estratégia simples, pelo menos da forma como tu nos ensinas. E isso mudou também todo o meu negócio, porque o podcast passou a ser a base do meu negócio. É o ponto de partida para tudo. Tudo. Ou seja, tudo nasce do podcast, não é? Desde depois os diretos, desde o audiobook, a estratégia das redes sociais, não é? A forma como eu comunico nas redes sociais, tudo sai do podcast. Portanto, é um alívio que tira também um peso de cima das costas. Cá está quem empreende ou trabalha sozinho, não é? Tem que ir em várias frentes. E tudo sai a partir do podcast. E essa é a minha estratégia, não é? A estratégia base e depois é os passinhos todos que tu nos dizes da forma como podemos chegar, porque não é só carregar no botão e sai do outro lado o episódio para os nossos ouvintes ouvir, não é? Há formas de podermos ainda ajudar mais os nossos ouvintes a ouvir-nos. Mas é simples. Dá aquele friozinho no estômago no início, mas depois é simples. E sabes o que é que é? É revelador. É revelador. Para mim, eu digo isto e estou-me a arrepiar toda, porque foi o alívio, mais uma vez, vou utilizar a palavra alívio, a pressão que eu tinha em cima de mim com as coisas que eu aprendi e que não desvalorizo e que fazem parte de todo o meu caminho. Mas foi aquele alívio de, epá, fogo, consigo fazer isto agora de uma forma simples? Consigo ter estratégia de marketing, de empresarial, toda a estratégia, mas de uma forma fluida, descontraída, não é? Focada, mas com foco, foco em mim e foco no negócio. E, portanto, alívio é a palavra, ainda é curta para o que eu senti. Tem que ser outra, porque ainda não descobri qual é. Mas foi muito bom, é muito revelador e fantástico mesmo. Então, passaste de uma pressão que tu sentias para ter estas coisas todas organizadas para um alívio aqui na forma de comunicar e de levar o teu podcast a mais e mais pessoas. Isto foi extraordinário e, em termos de cá dentro, cá dentro de, foi só alívio, o que é que se passou aí dentro depois de teres essa estratégia toda delineada ou esse método todo, porque, e eu acho que é importante falarmos sobre isto. Esta estratégia, este método que nós falamos aqui é único para cada um dos podcasters, é único. Tudo aquilo que eu partilho aqui com as minhas podcasters, eu dou-lhes as ferramentas todas, dou-lhes aqui os passinhos todos e, depois, é um trabalho de cada uma adaptar ao seu negócio, ver como é que funciona para si própria. E isto aqui faz a diferença, porque a estratégia da Luísa é uma, a estratégia da Maria é outra, a estratégia do António é outra e funciona, quer adapto de uma forma, quer adapto de outra, funciona. E eu acho que isto é muito importante ficar aqui revelado aqui no podcast, é que cada um vai usar a sua própria estratégia, o seu próprio método adaptado a si próprio, às suas circunstâncias, ao seu negócio. Mas cá dentro, Luísa, o que é que se passou aí dentro, porque daquilo que eu depreendo, há uma mudança de perspectiva sobre, essencialmente, o teu negócio e a forma de te veres no teu negócio, certo? Sim, sem dúvida, ainda fico a tremer com essa pergunta, porque é uma mudança de caminho, não é? De tu perceberes que, afinal, tinhas apanhado a estrada errada e que agora estás na estrada certa. Há aqui, e se tu disseste, é verdade, todos nós temos um caminho diferente, não é? Temos alguns pontos em comum, portanto, há coisas que são em comum, mas depois a estratégia e a forma de atuar e como tu queres estar, atenção, porque eu estou aqui a falar que eu quero e estou de uma forma descontraída, mas nem toda a gente faz-me sentido isto, não é? E foi o alinhar aqui o caminho e perceber que posso chegar ainda mais longe, não é? E que posso ainda ajudar mais pessoas e alinhar aqui a estratégia de fazer acontecer, não é? De fazer a diferença para mim e para os outros, não é? Cá está, primeiro eu acho que a diferença tem que ser dentro de nós, não é? Como empreendedores e isso fez-me vir esta nova Luísa, não é? Eu perceber que realmente tenho que fazer a diferença dentro de mim e para depois então poderes chegar aos outros. E neste momento estou muito mais feliz, muito mais descontraída, muito mais alinhada e perceber para onde é que eu quero ir. Eu acho que durante todo o processo da nossa vida profissional, seja qual for, há sempre oscilações e a gente vai sempre para a frente e para trás. Mas neste momento para mim é bastante claro. Confesso que houve ali, estou-me a recordar aqui naquela semana em que nós tivemos uma conversa e que tu fizeste-me determinadas coisas e eu andei aquela semana que parecia que não sabia para que lado é que havia de ir. Sabe, enquanto estamos no barco à deriva e que só temos um remo e nem sabemos mexer com aquele remo, assim estava eu. Mas com o caminho, portanto, nestes seis meses, não é? Eu teria que ter passado, até aquela semana que nós falámos, não é? Eu teria que ter passado para aquele percurso para abrir ainda mais a mente e o coração para mim própria, para os meus ouvintes, para as pessoas que eu acompanho nas minhas consultas, cursos e por aí fora. Cá está para poder evoluir na forma de comunicar e de entregar conteúdo às pessoas, não é? Porque há tanta maneira de, através do podcast e através de outras ferramentas, nós podemos chegar lá, é realmente procurarmos o nosso caminho, o nosso trilho. E o trilho da Luísa Cunha está cada vez mais definido. Às vezes tinha assim, parecia que não se via bem, não é? Há ali umas árvores à frente e está mais definido. E todo este percurso e com a tua ajuda, com a comunidade que nós temos, tem sido um desabruxar todos os dias ou todas as semanas, não é? Todas as semanas quando nós reunimos, praticamente. É ver ainda mais ao longe, não é? É ainda veres a luz ao fundo do túnel e veres ainda mais além. Pronto, esta resposta foi assim um bocado mais filosófica, porque fez-me recordar aqui aquela conversa em que tu começaste-me a dizer determinadas coisas para memorizar os horizontes, que a gente às vezes não vê. E cá está, por isso é que a comunidade é importante. E às vezes não vemos. E é isso, olha, já divaguei aqui um bocadinho, agora trazaste-me aqui ao coração. Pronto, olha. Olha, ainda bem que falas ainda a parte do coração, porque eu acho que é uma coisa tão importante. Eu acredito muito, muito, muito que cada um de nós tem uma mensagem para partilhar com o mundo. E que o podcast é a melhor ferramenta para fazermos isto, sem dúvida nenhuma. Isto é que eu acredito piamente, é aquilo que eu transmito às minhas pessoas, aos meus seguidores, às minhas comunidades. E depois, ultimamente eu tenho vindo a falar sobre um aspecto que pode parecer assim um bocadinho filosófico, mas o que eu acredito muito é realmente quando nós deixamos a nossa mensagem sair do coração, vamos tocar no coração das outras pessoas. E isto vai-se sentir. É como se fosse uma boa onda, não é? Uma boa onda que se vai transmitindo aqui de coração em coração. Ou diz, tu também sentes isto? Ou isto é só daqui da minha cabeça e aqui, realmente aqui sou eu que estou aqui a divagar sobre este assunto? Mas aí eu tenho vindo a refletir sobre isto. Porque eu já tenho o privilégio de ajudar e de ajudar a colocar no ar quase 40 podcasts. É verdade, quase 40 podcasts que eu já ajudei a ir para o ar desde abril de 2021. Isto tem sido aqui muito rápido, tem acontecido muito rápido e eu tenho refletido mesmo sobre isto que é, a mensagem vai saindo de coração para coração e cria esta boa onda que se vai transmitindo. É como se nós atirássemos aquela pedra para o lago e depois são criadas aquelas ondas que vão até à margem. Eu sinto isto. Olisa, como é que é isto para ti de sentires a mensagem de coração para coração? É isto mesmo que eu partei anteriormente e já estava ali com a lágrima no olho porque eu acho que só se consegue transmitir as coisas de coração para coração, ou pelo menos com mais amor, com mais paixão, com mais autenticidade. E quando tu abres o teu coração, quando estás a comunicar-te, seja de qual for a forma, mas para mim esta é a escolha do podcast e é o que me faz sentido. E quando tu deixas de te fechar e de te amarrar e expões-te com as tuas dificuldades, com os teus medos, com os teus problemas e quando tu partilhas isso com as outras pessoas, de coração, e és tu de coração e abres aqui a caixa de Pandora, não é? Porque na realidade as pessoas, eu sou uma pessoa, tu és uma pessoa, portanto, todos temos sentimentos, todos temos dificuldades e temos dias maus e dias bons, dias que não podemos ver ninguém e dias que só queremos abraçar as pessoas e rir e sorrir, mas isso faz parte e eu acho que também as pessoas do outro lado andam à procura disso, cada vez mais, eu sinto muito isso. E quando tu abres o coração, contagias uma, contagias duas, contagias três, e é isto, não é? Eu não estou a lembrar muito bem como é que diz a expressão, mas tu consegues mudar o mundo, não é? Mas não consegues mudá-lo todo de uma só vez. E as pessoas às vezes só pensar em mudar o mundo é tipo aquele peso e até desistem de fazer seja o que for, mas tu se mudares uma pessoa, não é? Tu mudaste-me a mim, Liliana, portanto, eu acho que já é fantástico, já é mega, mega fantástico, se todos nós, dentro das áreas que queremos fazer, do que queremos fazer na nossa vida, mudarmos, nós viemos cá para mudar o mundo, definitivamente, e portanto, tu contagiaste-me a mim, eu vou contagiar outra pessoa, portanto, ou seja, ajudaste-me a mim e eu, na minha área, vou conseguir também contagiar outras pessoas, isto contagiar no bom sentido, não é? E, portanto, é o abrir o coração, tu abris-te o coração para mim, eu vou abrir para outros e isto é o efeito, o efeito, isto tem um nome, mas eu não me lembro como é que se chama o efeito, sabes como é que se chama dizer? Mas pronto, é o efeito contagiante, é o efeito do amor, é o efeito de chegar à mensagem e de fazer a diferença, pronto, de fazer a diferença. Todos nós podemos fazer a diferença e quando faz a diferença só numa pessoa, pode parecer pouco, mas é gigante, é gigante, é gigante. É mesmo, é mesmo gigante, é sentir isso, eu não sei bem se é o nome, se é o efeito borboleta que se chama, mas há para aí um nome qualquer que deve dar nome, é dar nome a este efeito, mas é realmente extraordinário, é realmente extraordinário e nós percebemos que mudamos o mundo uma pessoa de cada vez, uma pessoa de cada vez, não é preciso mudarmos todos ao mesmo tempo, vamos mudando uma pessoa de cada vez e tal como a Luísa disse, eu já ajudei a Luísa a mudar ali um bocadinho e a Luísa com os seus 3 mil quase de almohada já deu 3 mil pessoas e vamos imaginar como isto vai sempre crescendo e proporcionalmente no fundo é até o infinito e mais além, é até o infinito e mais além, isto é extraordinário, e mudar uma pessoa de cada vez também tem muito a ver com aquilo que nós somos cá dentro. Com isso agora a propósito e quase aqui para terminarmos a nossa conversa, que eu não quero que esta conversa seja demasiado longa, o que é que a empreendedora Luísa pode? Esta, porque o nome do podcast é empreendedora pode, o que é que a empreendedora Luísa pode? Conta-me lá o que é que a empreendedora Luísa neste dia pode? Hoje em dia acho que já posso tudo, com medo, mas posso tudo, mesmo quando tu aprendes coisas novas, mas hoje em dia a Luísa pode chegar com a aromoterapia mais longe, aliás o meu podcast chama-se Aromoterapia, pode mudar a tua vida, nós podemos tudo dentro de nós, portanto é só nós querermos e portanto cada vez acredito mais nisso e tenho isso presente mesmo nos momentos difíceis e acho que é importante nós termos sempre isso presente e hoje em dia eu posso chegar a minha voz mais além, posso chegar os meus conhecimentos mais além, posso ter mais pessoas junto de mim que também acreditam que as soluções naturais podem fazer a diferença na vida delas e posso ter mais sorrisos, mais abraços, mesmo que às vezes estejam virtuais, ainda ontem eu estive com uma aluna minha ao vivi a cor, passou do online para o presencial que é fantástico e acredito que posso cada vez chegar mais longe, não sei o que é que vem a seguir, o que é que é mais longe, mas acho que podemos tudo, é só querermos, não é? Acho que podemos tudo, é só querermos e termos vontade e arregaçarmos as mangas e rodearmos das pessoas certas, rodearmos das pessoas certas e da forma certa como nós queremos, portanto, acho que hoje a Luísa Cunha pode ir, pode ir, pode ir mais além. Pau, pau, tão bom, tão bom, tão bom, que maneira maravilhosa aqui de terminarmos aqui o nosso episódio. Muito obrigada Luísa, obrigada aqui pela nossa conversa fantástica e maravilhosa. Espero-vos para a semana, para uma nova conversa maravilhosa, sim, para a semana vou trazer uma nova empreendedora e vamos descobrir o que é que esta empreendedora pode. Um beijinho, até para a semana. Obrigada mais uma vez Luísa. Obrigada Liliana, o prazer foi meu. Obrigada. 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 fazer as coisas com alguma leveza aquela leveza dos miúdos independentemente de ser uma vida com alguma responsabilidade também já aqui em cima dos ombros e a Catarina Rodríguez Batista é realmente a que também tem aqui outros papéis e esta questão de apresentar-me com o nome do pai e o nome da mãe tem a ver também com aquilo que eu faço na vida uma das minhas paixões é de facto as constelações familiares e nós dizemos sempre muitas vezes sou filha de Manuel e de Margarida essas duas grandes partes que me formam e que deram origem depois à miúda da Catarina e na realidade é isso eu tento que a minha vida seja realmente leve e fluida e só quando quando nos apropriamos destas nossas duas partes o pai e o pai também nós conseguimos ser realmente um todo e este todo fala a Catarina Rodríguez Batista e aí a Catarina Rodríguez Batista e a Catarina Rodríguez Batista Olha, nem sempre foi assim eu durante cerca de 25 anos em termos profissionais sempre me apresentei com Catarina Batista até porque os meus nomes são nomes compridos e portanto eu adoptei o primeiro e o último nome como a maioria das pessoas muito na parte empresarial trabalhei durante 20 e tal anos na indústria farmacêutica portanto era muito um nome o nosso nome e depois o nome mais do pai em termos profissionais era assim que eu me apresentava e quando em 2015 eu tive aqui uma mudança de carreira e fui para o mundo das terapias holísticas continuei no fundo a adaptar e usar esse nome como terapeuta o ano 2021 foi assim um ano de grandes conquistas grandes mudanças porque entretanto apaixonei-me pelo mundo do podcast lancei-me o primeiro podcast o AmorPod e neste caminho nós vamos caminhando digamos também nos descobrindo a nós próprios não é? e foi isso que aconteceu comigo ou seja eu cheguei a um ponto que já tinha lançado dois programas para ajudar pessoas a tomarem consciência que realmente podem tomar decisões e perceberem que tipo de energias é que anda à nossa volta não é? e que nos influenciam na nossa vida influenciam a nossa família influenciam a nossa casa e com este procedimento e com este com este com este caminho acabei por perceber que havia muitos terapeutas que precisavam de ajuda e até porque havia alguns que vinham para os meus cursos à procura de ajuda já sendo eles próprios terapeutas e portanto houve aqui um ajuste em termos de quem é que eu vou querer ajudar a partir de agora e esse ajuste foi exatamente eu passei realmente aqui apunilei um bocadinho aqui a minha área de atuação passei a ajudar sobretudo terapeutas e então com este afunilamento também nasceu aqui realmente uma nova identidade eu realmente achei que era importante ter aqui uma nova identidade porque realmente vou trabalhar também com outro conjunto de pessoas e portanto foi com esta consciência que era importante eu aparecer também a estas pessoas inteiras como se fosse inteiras no fundo depois nas duas partes a parte da ancestralidade feminina e a parte da ancestralidade masculina que acabei por juntar estes três nomes o meu nome próprio o nome da minha mulhagem materna e o meu mulhagem paterna e foi assim que nasceu a Catarina Rodrigues Batista o meu nome do Olha, em 2015, foi muito notório. Tenho aqui o meu cap, Dudu, a querer também participar aqui da nossa entrevista. Foi muito fácil eu perceber que já não era pela farmácia que eu queria realmente continuar a ajudar as pessoas. Era muito esta noção. Eu já tentava ajudá-las e aconselhá-las muito na parte dos suplementos alimentares, nos produtos naturais e tentar realmente ajudá-las nesse sentido. E tive aqui dois pontos-chave que me fizeram pensar muito, que foi o diagnóstico de uma doença oncológica. E depois, também em 2015, a farmácia onde eu trabalhava fechou. Portanto, eu tive que saber ler os sinais do tempo e perceber que realmente estavam a dar indicações de que não era para o livro. E pronto, entrei num caminho de perceber o que é que tudo isto me estava a querer dizer. E realmente, fui fazer várias terapias e fiz alguns percursos longos até em termos terapêuticos que me ajudaram também nesta mudança de carreira, por assim dizer. Depois, em 2021, tive alguns inputs de clientes de que realmente, por exemplo, vinham com uma consulta minha, mas eu perguntava que técnica é que eles vinham à procura, e eles não vinham à procura nenhuma técnica. Eles vinham à procura do meu atendimento. E isso fez-me pensar que as pessoas procuram uma determinada ajuda e não procuram tanto uma técnica. Então, isso fez com que eu pensasse que se calhar aquilo que eu tenho para oferecer é muito mais do que técnica. Eu tenho para oferecer uma consulta única, uma experiência única para o meu cliente que faz ele, inclusive, voltar. e também divulgar o atendimento que gostou tanto. E, portanto, foi muito neste sentido, sabendo ler um bocadinho os sinais do tempo, que eu fui me ajustando nesta minha vida. E, portanto, é assim, é os inputs. A gente vai saber ler aqui os ajustes e vamos estar nos ajustando. É muito isto. e é o seguinte sentido. E, portanto, Tenho muito essa noção Porque Nomeadamente em 2015 Eu já vinha a sentir Até no meu corpo Que as coisas não estavam bem Não tinha tido ainda a coragem Ou a procurar Alinhar-me E então Como na realidade não estava equilibrada Não estava alinhada Não consegui logo logo ler os sinais do tempo E no fundo acabei por arrastar Um processo Quase até um limite Ou paras ou paras E então Foi mesmo Aí depois quando as coisas aconteceram Assim um bocado inquieta dupla Eu acabei por ter O tempo necessário para parar E fui à procura de respostas Portanto Aí tinha todo o tempo do mundo Porque não estava a trabalhar Portanto Tinha ali uma série de coisas Mas também costumo dizer Também podia ter optado Por uma outra via Que era meter a cabeça na areia E ficar lá Mas quando nós percebemos Que realmente Há outros caminhos E que se tivermos alinhados Tudo flui muito mais facilmente As informações vêm até nós E conseguimos realmente Olhar e ver Quase como foram muito claramente Aquilo que está à nossa frente E qual é o melhor caminho Agora é importante Nós estarmos alinhados Sim É importante nós pararmos Nós termos tempo para nós Nós sabemos o que é que É melhor para nós Para nos equilibrarmos também Portanto Quando nós nos conhecemos Um bocadinho E quando nós Nos permitimos Ter tempo para nós E este tempo Pode ser às vezes As pessoas dizem Eu não tenho tempo Mas eu dou muitas vezes Este exemplo Eu quando comecei A tirar o curso de Feng Shui Fazíamos uma meditação Às sete da manhã E eu batava-me às oito Ou seja Eu comecei para levantar Às sete da manhã Para quê? Para ter tempo Para naquela melhor altura Do dia Eu fazer a meditação Portanto É muito a escolha Para nós É a escolha Para o nosso bem-estar A escolha Para o nosso alinhamento Escolhermos muito Para nós Isto não é ser inquilista É realmente Termos aqui Um amor próprio E estarmos alinhados Connosco E é muito este caminho Que eu tenho vindo a fazer E às vezes Mas tu levantaste Essa hora Eu só preciso Levanto mais cedo Às vezes Que eu levanto mais cedo E Ao princípio É difícil É difícil Mas quando nós fazemos E nos sentimos bem O difícil Começa a entrar Na nossa rotina E depois aquilo Já se torna fácil Nada como experimentar E ir fazendo E às vezes A meditação pode ser Começarmos por cinco minutos Depois começamos por dez Começamos por quinze Não precisamos começar Por uma hora de meditação Nem por um dia de meditação Por exemplo Ou E quem diz meditação Diz Outra prática Eu sou muito De As pessoas têm que encontrar A sua prática A sua rotina diária Para uns pode ser meditação Para outros pode ser Uma caminhada Para outros pode ser Uma leitura Para outros pode ser Movir uma música Para outros pode ser Sei lá Passar a ferro E tudo isto São maneiras De nós Estarmos Conosco E de nos ajudarmos A nós A estarmos alinhados E aí Não, não foi assim. Eu, em 2015, realmente fiz uma escolha e escolhi realmente que era este o meu caminho. E desde então, em 2016, optei por atribuição atlântica e ir fazer o curso domingo ao Brasil. E depois vim e comecei realmente a usar todas essas ferramentas que fui tendo formação e fui integrando-as na minha vida. E, portanto, sempre que faço uma formação, eu integro-me nos meus atendimentos. E, portanto, desde 2015, o que eu faço é ser terapêutica e ajudar pessoas. E fui agregando algumas formações, nomeadamente de Feng Shui e ajustei com as constelações. E, portanto, hoje em dia faço Feng Shui sistêmico e ajudar a perceber que tudo isto está interligado. Ou seja, a nossa casa dá-nos sinais do que é que não está bem na nossa vida. A nossa casa mostra-nos, se houver alguma situação, em algum determinado ponto da casa, a gente consegue perceber se está ligado com os filhos, com o pai, com a mãe, com alguém que já não está neste plano, com alguém que nós excluímos da nossa família. Portanto, na nossa casa nós temos a representação também da nossa família, da nossa vida nas várias áreas. E, portanto, conseguimos perceber. Se calhar é importante irmos olhar para a família e perceber o que é que se lá passa. Ou curar a nossa casa, não é? Sei lá. Abre uma racha numa determinada parede. É importante não só tapar a caixa, não é? Como perceber de onde é que aquilo vem, não é? E, às vezes, quando nós estamos consciente, ok, está aqui um problema, não é? Uma questão. Quando nós vamos à causa, não é? Aquele problema quase que se resolve por ele. E é muito esta visão global, não é? Que eu tento trazer para as minhas consultas. Portanto, eu nunca consigo fazer uma consulta pura de Feng Shui, nem pura de constelações. Porque, às tantas, já estou a perguntar à pessoa em que ano é que a pessoa nasceu para conseguir perceber que energia que a pessoa tem. E perceber a energia que a pessoa tem, consigo perceber em que ano é que a pessoa está e quais são os desafios que ela vai ter. Portanto, isto é mesmo um olhar 360 para a vida das pessoas. E é muito curioso e isto dá-me um gozo enorme fazer isto, não é? Pronto. É muito curioso. É muito curioso. É muito curioso. É muito curioso. Olha, é isto que realmente me faz muito feliz esta minha vida agora. coisa que eu não era em 2015. Ou seja, quando saio da farmácia, saia com aquela sensação de que... Por vezes eu até expressava isto. Parece que estou a sair de um campo de trabalho esforçado. Ou seja, eu saia extremamente cansada. Eu não saia feliz. E estava lá porque realmente ganhava muito bem. Tinha um estatuto, mas o espermido já não dava nada. Quer dizer... E eu costumo dizer que... Percebi realmente que o dinheiro não traz publicidade, não é? Nem é tudo na vida. Portanto, eu acabei por ter que me ajustar, não é? E depois fui voltando ao mesmo... Praticamente ao mesmo patamar que estava em 2015. Aos poucos e poucos, não é? Mas estou muito mais feliz agora. Portanto, acho que... Sem esforço, sem esforço. Tchau, tchau, tchau. Olha, esse... Eu na realidade, como instrutor online, já tinha feito algumas tentativas noutras áreas. Ou seja, já tinha feito um curso de vídeo que não pus em prática. Já tinha feito tentativas de escrever blog, ao fim do terceiro ou quarto mês. Ficou na gambeta. E quando me cruzei com a possibilidade de ter um podcast, pensei assim... Eu acho que é por aqui. Eu acho que é por aqui e vou experimentar. Nem eu fazia ideia onde é que me estava a meter, ponto número um. Nem onde é que isto me ia levar, ponto número dois. Isto porquê? Porque eu, na realidade, não era consumidora de podcasts. Mas tinha sido desafiada a fazer um e fiz. E até achei giro. E então por que não experimentar? Mas na realidade, quando embarcai, não fazia a mínima ideia do que é que seria o mundo do podcast e onde é que estaria ao fim de seis meses. Não, não tinha mesmo a noção. Mas foi uma surpresa muito boa começar a ver realmente o podcast do AmorPod, a começar a crescer e a chegar a números e a locais do mundo que eu não fazia ideia que algum dia fosse possível. As diferenças são brutais, como eu costumo dizer. Porque, olha, eu antes do podcast não tinha, tentava, mas não tinha uma presença constante, consistente nas redes sociais. Porque hoje em dia tenho e é bastante fácil para mim ter essa consistência e ter conteúdos para colocar todos os dias nas redes sociais. Portanto, eu realmente tenho comigo diariamente nas redes sociais onde estou. Comigo com todos os meus seguidores semanalmente, também através de e-mail, porque sai o podcast, segue o e-mail com conteúdo também para toda a minha lista de contactos, o que é fantástico. Portanto, também essa parte se tornou mais fácil. O canal do YouTube também vai crescendo à medida que nós vamos fazendo o podcast e tudo, eu prefiro dizer, tudo girava a volta do podcast. Portanto, tudo se tornou muito, muito mais fácil a partir do dia em que eu tive um podcast no Amor. Não, não tenho, não tenho mesmo. Não tenho mesmo. Não tenho mesmo. Olha, e na realidade é, porque é assim, eu durante toda a minha vida profissional da informação, portanto, eu até tinha alguma facilidade de comunicar coisas técnicas, por assim dizer. E quando vivo ao mundo do podcast, deparei-me com uma questão de que tu agora vais comunicar aquilo que tu na realidade fazes hoje em dia como terapeuta. e dar voz a esta minha nova empreendimento, não é? O meu novo eu, exatamente. Então, aí deparei-me logo com uma questão que é o dar voz, o colocar a voz, o ser ouvida. Depois percebi porque é que também não queria ser vista, não é? Portanto, às tantas o podcast dá-nos esta... Nós ficamos aqui nas trincheiras, não é? Ficamos aqui resguardadinhas, mas, de qualquer maneira, estamos a colocar a nossa voz no mundo, não é? E isso foi todo um processo interno que eu já tinha vindo a trabalhar até algumas vezes em termos de terapia, que era colocar a voz, porque eu ficava sempre muito caladinha, sempre na minha, e às vezes até tinha coisas para dizer e não as dizia. Portanto, o podcast veio-me permitir eu dar voz. E, portanto, eu tive que fazer aqui um trabalho interno para realmente conseguir dar voz. Porque, no início, eu tinha o alinhamento do episódio do podcast e aquilo saía mais ou menos ali direitinho conforme aquilo que eu tinha ali tudo escrito no meu alinhamento. Depois o processo foi andando e eu fui-me soltando. Ou seja, até que um dia liguei o micro e gravei um podcast de improviso. Ou seja, eu fiz mentalmente o alinhamento e depois foi completamente sem rede. Esse foi o primeiro podcast sem rede e, a partir daí, alinho as ideias na cabeça ou mesmo num papel, mas ficam só as ideias alinhadas e depois ligo o microfone e falo aquilo que tenho de falar. E é muito fluido assim, não é? Assim é muito mais leve, muito mais fluido. Mas, pronto, foi ultrapassando estas questões internas que são sempre desafiantes. Ou seja, no fundo, também há aqui um processo de crescimento com o podcast, não é? E um autoconhecimento com o podcast a não. É muito curioso e, realmente, o meu negócio não tem nada a ver agora. Porque, assim, as coisas estão todas interligadas, encadeadas, que não estavam até eu ter um podcast. Não, não tinha. Não tinha porque, assim... Eu não tinha olhado para essa questão, basicamente. Porque eu ia andando, a minha vida ia fluindo, mas essa questão eu nunca... Só que se calhar se tivesse aí alguma situação mais problemática, provavelmente, é que eu teria olhado novamente para essa questão. Caso contrário, não a teria olhado, não é? E foi importante, foi importante eu olhar para ela. Olhar para ela com carinho, não é? E também ter a vossa ajuda, a ajuda da comunidade das podcasters, que também nos dão alguns inputs e muito importantes para nós percebermos. Olha, se calhar é melhor eu ir aqui perceber o porquê disto. Se calhar é melhor eu meditar antes de entrar na gravação para ter aqui uma melhor respiração. E tudo isto é crescimento interno, não é? E nós só podemos dar aquilo que temos, não é? E, portanto, eu só posso também dar a quem me procura melhor qualidade até de atendimentos quando eu também estou melhor. Portanto, o podcast também ajuda neste processo todo de desenvolvimento de cada um de nós como pessoas, não é? Nós, às vezes, o podcast vem nos desafiar. A mim vai me desafiar, não é? É um informe desafiante. Hoje em dia já é menos. Mas eu acho que quando nós estamos na nossa zona de conforto e que já não nos dá tanta pica, nós vamos arranjar outro que nos desafie, não é? E foi isso que eu acabei de fazer este fim de semana, não é? Pronto, acabei por... Então... Este... Exatamente. Pronto. Eu tenho o Amor Club, que já está há seis meses no ar, não é? Mas resolvi lançar um novo podcast, que é o LabB, que é o podcast para os terapeutas através de sucesso. Portanto, eu vou passar a comunicar com os terapeutas através também de um podcast. que é o Mestre? Eu sei que eu tenho um vídeo que... E aí Olha, é verdade É verdade porque Eu costumo dizer que Eu às vezes não lhe chamo certo Lhe chamo do nosso ego Ele é um grilho falante E então às vezes está aqui Mas quem és tu? O que é que tu vais dizer? Depensado com as palavras Tu tens Aquelas coisas todas Que ele está aqui sempre a dizer Se nós o tentarmos Acalmar E dizer, ok Agora podes falar para aí, mas agora sou o que vou falar E falar a partir do coração A mensagem sai Sai através da nossa essência E portanto é muito importante Às vezes nós aqui acalmarmos A parte mental E deixarmos que a parte emocional Deixe-se comandar Deixe-nos comandar Por esta parte Emocional é muito importante Porque só sendo nós próprios Quando nós transmitimos a nossa essência Somos realmente verdadeiros E portanto as pessoas conectam-se com a nossa energia E conectam-se muito com a energia do coração E então é isso é que faz a ligação A tal conexão E às vezes não precisamos de um episódio muito grande Às vezes precisamos de ser assertivos naquilo que estamos a dizer E de irmos diretos ao ponto Porque realmente as pessoas gostam de ouvir aquilo que nós temos para dizer Através do coração É através do coração que a gente fala A mensagem A mensagem A mensagem A mensagem A mensagem Obrigado. Seis metros. Olha, o que é que mudou? Eu comecei a alinhar também todo o meu negócio com o podcast. Ou seja, imagina que eu tenho um lançamento. Eu preparava todos os podcasts para encaixar com o meu negócio. Ou seja, há um alinhamento entre o negócio e o podcast. Portanto, se estou em semana de vendas, eu vou alinhar o podcast que vai sair com a semana de vendas. Ou se estou numa semana mais de comunicar com as minhas pessoas, vou alinhar o meu podcast com o meu negócio. Portanto, é muito este alinhamento e depois muitos inputs das pessoas. Se gostaram, o que é que gostaram, o que é que gostariam de ouvir. E, portanto, também nos ajudam a dar-nos esses inputs que é tão importante. Não só o gostaram, mas dizerem, eu sigo, eu estou sempre à espera de que venha o... Já me aconteceu o podcast, por exemplo, de não sair às oito da manhã e sair mais tarde, para o meio-dia. E as pessoas... Hoje não há podcast. Hoje vai haver podcast, mas não saiu às oito da manhã. E é muito engraçado porque as pessoas estão à espera do podcast. Porque realmente estão sempre à espera do que é que vem lá. E realmente isto ajuda-nos imenso a estar alinhada, a alinhar o negócio com aquilo que nós estamos a comunicar. Portanto, no fundo, são várias camadas, mas, no fundo, é tipo mil folhas. Estão a ver? Não, não é. Nós temos de estar alinhados nós próprios para o negócio estar alinhado. E quando nós estamos alinhados e alinhamos o podcast, o nosso negócio também fica alinhado. Portanto, estas várias camadas, não é? Mas eu acho que não há negócio nenhum que flua se a pessoa que está à frente do negócio não estiver alinhada e não tiver uma estratégia. E, para mim, isso é super claro. Nós, sem estratégia, não sabemos onde é que estamos. Portanto, todo mundo... Olha, eu alinhava assim, de vez em quando, estás a ver? Eu precisava aqui, sei lá, agora vou fazer um curso e estou a alinhar. Mas, por exemplo, a comunicação não estava nada alinhada. Portanto, a comunicação nas redes sociais não estava alinhada. Eu fazia um post. Ai, tenho que fazer um post. O que é que hoje vou falar? Ah, vou falar disso. Ah, quero dizer. Ah, isto a fazer gira, posso usá-la aqui neste... Hoje, pronto. E não havia zero de... É, pode ser, tal. Ah, hoje vai sair isto, amanhã. Agora não. Eu tenho tudo programado. Tenho tudo programado mensalmente. Eu tenho coisas... Eu tenho tudo, toda a comunicação está programada até janeiro. E eu estou completamente descansada, não é? Porque as coisas vão... Como já estão alinhadas, eu já sei que a segunda vai sair isto, a sexta vai ser aquilo, a quarta vai ser aquilo, a quarta vai ser aquilo. E se houver mais alguma coisa de impreviso, mete-se no meio. E está tudo ótimo. Ah, pá, um descanso. Uma paz. E... Olha, permite-me fazer muitas outras coisas. E... Que eu não conseguia... Não tinha descanso mental, não é? Então, andava sempre na roda de... Ah, eu hoje não postei. Ah, eu hoje não sei o quê. Então, permite-me eu ter tempo para criar outras coisas. Para criar novos cursos. Para criar novos conteúdos. Para criar novos... Até conteúdos gratuitos para os meus seguidores. Tenho mais tempo para mim, não é? Tenho mais tempo para mim. Tenho mais tempo para o meu negócio. Tenho mais tempo para criar outras coisas. Para me dedicar ao negócio de outra maneira. É um grande descanso. É um grande descanso. Olha, eu agora já gravo de improviso, não é? Portanto, a gravação é mais ou menos o tempo da gravação. Sei lá. Uma gravação... Um episódio que leva 15 minutos. Sei lá. Demoro 20 a gravar, por exemplo, não é? Sei lá. Mais um quarto de hora para editar, se calhar. No espaço de uma hora, eu tenho um episódio. Pronto. No máximo dos máximos. No máximo dos máximos. Portanto... Sim. Tenho. Tenho. Já houve dias que eu levanto às 7 da manhã, gravo, edito e às 8 do episódio estar no ar. Portanto, por norma, eu até gravo com alguns dias da descanso. Mas, se por acaso isso não acontece, gravo de manhã e às 8, 8 e meia está o episódio no ar. Portanto, não é preciso muito tempo para gravar. Nem para gravar, nem para editar, não leva assim tanto tempo quanto as pessoas pensam. Não. Tempo não é um problema. Olha, primeiro porque nem me passava pela cabeça que o podcast fosse tão fácil. mas também não tinha encontrado ninguém que me ensinasse a fazer. E, portanto, quando me cruzei contigo numa mentoria e que falaste de podcast, que nos desafiaste a fazer um podcast, não foi assim tão fácil, o primeiro, mas eu consegui fazê-lo e quando tu lançaste o curso do podcast, eu pensei assim, eu vou experimentar porque eu preciso de alguém que me ajude no passo a passo. e contigo eu consegui exatamente isso, consegui passinho a passinho, dando os passos todos corretos, ao fim de um mês ter o podcast lançado. e é importante esta dinâmica e termos, irmos fazendo os passos todos, não é? E, portanto, agora vamos fazer a descrição e a introdução e a despedida, e depois vamos escolher a música e depois vamos marcar uma data para gravar e depois vamos aprender a gravar e depois vamos ter o podcast no ar. Basicamente, os passinhos são estes, não é? Pronto, escolher o nome, escolher a capa. Aqueles pormenores, mas aquela, percebermos o conjunto, o conjunto é muito simples. Agora, é muito simples para quem sabe e que nos ajuda, não é? Eu, portanto, agora, é importante termos alguém que nos ajude nesse passo a passo, para realmente nos dar esse apoio, não é? Nos dar esse colinho, quase, não é? É muito engraçado isso, foi muito giro esse passo a passo. E, sobretudo, chegarmos ao fim das quatro semanas, para além de termos o podcast no ar, termos todo o planeamento de seis meses de podcast. foi um grande descanso ter isso tudo alinhado. Portanto, o fez com que eu conseguisse ser consistente e ter lançado todas as terças-feiras um episódio novo do Amor Ponto. Olha, eu acredito que não, acredito que não porque a comunidade ajuda-nos a melhorarmos o nosso podcast. e ajuda-nos a incentivar... Eu acho que ninguém quer ficar para trás, não é? E, então, nós estamos naquela, assim... Temos alguém, dó-lhe exposto e nós. Portanto, nós vamos aqui fazer o pino, dar três mortais, mas o episódio vai ter que sair. E, portanto, eu digo isso. Há um compromisso. É muito importante. Esse compromisso é muito importante. É um compromisso público em termos de comunidade. e, como eu digo, ninguém quer ficar para trás, nem ninguém quer... Acho que só, assim, num caso de doença de internamento hospitalar é que nós não vamos pôr o podcast no ar. Mas, mais do resto, é muito importante a comunidade. É muito, muito importante. Porque, realmente, é um apoio. São os nossos ouvintes mais críticos. Os inputs mais fantásticos são eles. Porque têm um ouvido ali muito, muito apurado. Porque também nos conhecem muito bem. E, portanto, conseguem nos apoiar também quando nós não estamos tão bem. E isso é muito, muito importante. Para mim é muito, mesmo muito importante. Porque a maior parte das pessoas que nos rodeia às vezes não percebe muito bem este nosso mundo. E, então, é importante termos pessoas que falam a mesma linguagem, não é? Olha, é assim, eu não as vejo como concorrentes, ok? Isto é a primeira coisa. Isto porquê? Porque nós podemos estar a falar exatamente do mesmo tema, mas eu falo de uma maneira e a pessoa fala de outra. E vai haver ouvintes que se vão conectar comigo. e vai haver ouvintes que se vão conectar com outra pessoa. E está tudo certo. E está tudo certo. Então, as pessoas dixas inglês... das casas. Aplausos. Aplausos. . E aí Olha, eu acho que nós podemos tudo o que quisermos. Basicamente é isto. Nós podemos, o que nós quisermos, nós podemos. Portanto, às vezes nós temos assim umas ideias meias poucas, que podemos pôr-las em prática. E às vezes não sabemos se vai dar resultado, mas experimentamos e às vezes até nos surpreendemos. Portanto, os empreendedores são pessoas, eu acho que são pessoas visionárias, acho que são pessoas que quando têm que saltar, saltam. E é isso mesmo, no fundo, foi isso que eu fiz com o podcast. Vamos lá experimentar, vamos lá sair da nossa zona de conforto, vamos lá arriscar, porque se o risco for calculado, não há muito a perder. Pelo contrário, pode haver um salto. Este arriscar pode nos levar a um outro patamar que não seria possível se nós não tivéssemos arriscado. E por isso é que é tão importante também arriscarmos mesmo nos nossos negócios. É muito importante nós arriscarmos nos nossos negócios. Se me dizeres assim, epá, tu agora vais ter um podcast novo, será que vai dar certo? Não sei. Eu só, se eu não arriscasse a pôr um novo podcast no ar, eu não queria saber se ele ia dar certo ou não. Portanto, é arriscarem, é experimentarem, é fazerem, é melhorarem, porque isto é uma melhoria contínua, não é? Os negócios, é importante nós termos esta visão de melhoria contínua, não é? E é muito isto que eu queria aqui deixar, que é importante nós arriscarmos, dar-se a saltos. Porque às vezes um pequeno passo é um solto contínuo na nossa vida, não é? E é há que arriscar. Há que arriscar. Olha, nas redes sociais, que eu tenho na Batista Terapeuta, em todos os distribuidores de podcast, o AmorPode ou o LadoB, e também o meu site catarinabatista.com, se quiserem alguma mensagem, geral, a palavra catarinabatista.com. e acho que não me esquecer de nenhuma, mais nenhuma forma de me poderem contactar. Obrigada, Helena. Obrigada, Helena. Obrigada.